Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui no bairro do Boqueirão, mostrando um pouquinho aí da praia grande, né? Mostrando um pouquinho aí fora da praia, muita gente tá me pedindo, né? Pra mostrar algumas outras partes, como é que é o dia a dia, se tem bastante carro, se tem pouco carro Então eu tô aqui na rua Sebastião de Oliveira, vou entrar na rua Mococa pra já chegar aqui na Costa e Silva, né? Mas uma coisa que eu percebi aí ao longo do tempo, que é assim, antigamente era só a Costa e Silva que era uma rua de comércio aqui na praia grande Agora não, né? Agora aí as ruas que são vizinhas aí da Costa e Silva, todas já tem comércio E é assim mesmo, né? A cidade vai crescendo, vai enchendo de pessoas, vai enchendo de comércio E tem que ter, né? Tem que ter os serviços, tem que ter bastante coisa, isso é muito legal E falando nisso, né? Ó, uma nova loja que tá vindo aqui, ó, Mara Brás E não para de chegar loja nova aqui na Praia Grande Isso que é legal, isso que é bacana, né? Vai ter Burger King lá no... na... na Malé E a cidade aí cada vez crescendo mais e cada vez mais empresas vindo pra cá É muito legal isso, né? É muito bacana E a gente quer que aconteça isso sempre, né? Que mais empresas vêm pra cá Que gere mais emprego, gere mais renda E que as pessoas possam, né? Ter opções aí de trabalho Porque assim, né? O salário aqui na Praia Grande em relação a São Paulo É mais baixo, mais... com mais concorrência, né? Mais empresas Aí talvez o salário consiga subir um pouquinho E isso é bom, né? Importante aí porque Quanto mais o trabalhador ganhar, melhor pra todo mundo, né? Melhor pra própria empresa, melhor aí pro comércio de maneira geral Porque geralmente, né? Quem mora aqui na Praia Grande Gosta de vir no comércio tradicionalmente ainda, né? Gosta aí de chegar, entrar na loja, comprar, escolher a roupa Escolher aí o que tá comprando Isso eu acho muito legal, né? Muito bacana E o centro aqui, ele é muito forte, o centro comercial da Praia Grande Tanto que a gente vê, né? Esse movimento aqui Bem grande na Praia Grande Falando nisso, né? Daqui a pouquinho aí Daqui a alguns dias Talvez duas, três semanas aí Já vai tá toda enfeitada pro Natal aqui O centro comercial da Praia Grande Geralmente, né? A prefeitura Decora, né? Essa parte aqui da Praia Grande Decora também Algumas partes aí De algumas outras vias, né? A Castelo Branco Teve um ano só que eles Decoraram Mas a Malé eles sempre Decoram A entrada da cidade também Então vai ter bastante coisa legal aí Bastante coisa bacana vindo E a gente vai tentar mostrar tudo pra vocês Falando nisso, né? Segundo dia de sol aqui na Praia Grande De sol forte, né? 27 graus agora Com uma sensação aí que parece Que tá até um pouquinho mais, né? Tanto que eu vou até levar aí Mostrar pra vocês aí como estão as coisas E sempre parem pro pedestre, né? Eu sempre falo isso, né? Não canso de falar Porque é sempre muito importante aí Parar pro pedestre Se não já Se não Complica, né? Então a gente sempre Ser solícito pra não Ter nenhum problema, né? Mas é importante A gente Dar preferência Que sempre o pedece E ser Boa no trânsito, né? Falando em loja nova que abriu, né? Aquela dali A loja Barracão também Que abriu recentemente E é muito legal isso, sabe? Porque Cada vez mais Mais lojas chegando Mais pessoas aí, né? Tendo emprego Isso é fantástico, né? Muito bom mesmo E também, né? Eu falo que nem tudo são flores Muita gente, né? Algumas pessoas que eu conheço Há bastante tempo Já estão querendo mudar Da praia grande Por conta disso, né? Porque assim Antigamente, né? A gente vinha no Boqueirão aqui Conseguia achar a vaga Bem tranquila Pra funcionar Agora não O negócio é funcionar duas Três, duas aqui Do Boqueirão Mas é assim, né? Eu Sendo bem sincero Eu prefiro Ter dificuldade Pra estacionar Andar de carro Aí demorar um pouquinho Porque a cidade não tem nada, né? Porque a cidade não tem Uma loja Pra gente comprar De não ter esse movimento todo Eu particularmente Sou sempre a favor Do desenvolvimento Do comércio Então eu particularmente Prefiro assim, né? Mesmo que a gente Sofre um pouquinho Pegue um pouquinho mais De trânsito aí Pra sair Pra ir pra algum outro lugar Eu particularmente aí Prefiro, né? Prefiro que tenha trânsito Hoje tem bastante trânsito Também assim E tem bastante gente Primeiro porque tá muito sol, né? Fazia muito tempo aí Bastante tempo que não fazia sol E porque também tá chegando, né? Temporada de verão aí A gente tá no dia 6 Não, dia 7 aí De novembro Então, a tendência É que tenha cada vez mais trânsito Cada vez mais movimento Mas esse trânsito Que tem no fim Aqui é super normal Super tranquilo, né? Eu acho que é importante A gente sempre Dar a passagem pro pedestre Dar a passagem pro pedestre Porque O pedestre aí É É quem manda, né? Com certeza A gente tem que Tomar bastante cuidado, né? Aqui O pessoal também Né? Muitas vezes aí Passa fora da faixa E assim, né? É que nem eu falo A gente tá na praia Então Tem que andar devagar Tem que andar confiado Porque senão Né? Pode acontecer algum acidente Mas Eu falo que é uma coisa Que a gente acostuma, né? Quando mora na praia é grande É que Andar devagar aí É uma coisa que Todo mundo faz, né? Porque Tem sempre Bastante gente na rua Então acaba Acontecendo isso Mas Eu falo pra vocês Eu particularmente Gosto Eu prefiro andar devagar Prefiro vir pela praia Não gosto aí De andar pela rodovia, né? Porque eu gosto De ver gente Gosto de ver a praia Gosto de saber, né? Se o mar tá Tá alto Tá baixo Então Eu acho muito bacana Muito legal Isso daí Poder mostrar, né? Como é que tá a cidade Poder ver também Porque na verdade é assim, né? É... A gente gosta de De ver, né? Por isso que Eu gosto de fazer vídeo Eu gosto de fazer live Eu gosto de ver aí como tá a cidade E mostrar também, né? Mas É assim, né? Tem gente que só gosta De mostrar, né? Mostrar o que tá acontecendo Mas eu gosto de mostrar E gosto de ver também Porque é importante, né? A gente aí faz vídeo Faz live Mostra aí A cidade Mostra o dia a dia Poder, né? Poder ter prazer no que faz E se tem uma coisa Que eu tenho prazer É isso, né? De ver E de mostrar De falar como tá a cidade Como tá o trânsito Como tá umas coisas Aqui na Praia Grande E eu gosto bastante Viu? Falando nisso, né? Rodamos aí Uma parte boa Do bairro do Boqueirão Tamo chegando aí No bairro do Canto do Forte E uma coisa Eu sempre falo, né? Bem rapidinho É claro Se eu tivesse ido Por outro lugar Eu já tinha Talvez até chegado Na minha casa Né? Mas A gente Vai mais devagar A gente mostra Um pouquinho aí E a gente vai pela praia O mais importante É que a gente Tá indo pela praia E tá mostrando pra vocês Como é que tá A praia Como é que tá esse calor Já tá 27 graus Aqui Na Praia Grande No meu carro E deve ser Mais ou menos Esquidado E a sensação térmica E eu acredito Que deve estar Beirando os 30 graus Porque A sensação térmica Tá muito boa Aqui na Praia Grande E Com certeza Isso daí É o que Faz toda a diferença Sensação térmica É o que conta mais De vez em quando Tá 35 Sensação térmica É de 40 Não adianta Não adianta nada Não adianta nada Falar Ah tá 35 graus Mas a sensação térmica Tá 40 Então é Tá 40 graus É bem isso aí Que eu penso Pensa desse jeito Pensa dessa forma E é mais ou menos Isso que acaba acontecendo Mas é isso aí Obrigado Pessoal que nos acompanha E não esqueça Deixa aquele like Curta Comenta Compartilha Manda pros amigos aí Que gostam da Praia Grande Manda pros amigos aí Que gostam da nossa querida cidade Tá bom Tchau Tchau E até o nosso próximo vídeo